Tem que ter um barulho Ah E E Quem conhece aí, guys O Zampa também joga um Star Core aí Nem é bom O Zampa também joga um balinha da UTG. Foi? Até hoje, procurando zampa naquela short line. De ruda. Meu amigo. Agora que eu me liguei. Tem o zoom. What the fuck? Mano. Cartucho de 10. Dei 3 tiro. Acabou? Ah, mano. Burrão. Dei um cartucho normal ainda. Fala, Cícero. Coloquei, coloquei o zoom. Meu amigo. Descarga aí. E aí, tu. E aí, tu. Tô как? Куда он, проебался? Вот нинзаебаный. Tem gente do lado de lá Pra dar o tiro Vai aqui né Tá, tá, tá Pode testar, Deus que ele está a esperto. Agora bugou. Obrigado. Que dificuldade, mano. Fala Will. Deja man, devine os traika. Meu amigo. Ei... Estou perto... Suido... A说ificou. Oh,いきます. O que é isso aí? lá no meio perdi a perninha é um bem nome ele é é é é é é É isso, Engie. Ah, lá. o joio salgado esse preço é uns 150 mãos tendo preço 178 ou 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 você pode assistir a live acumular os pontos comprar uma aqui usando as moedas do canal hoje eu não coloquei mas na sexta-feira vou colocar algumas kits de teste de sete dias na minha venda o hitcoin meu amigo é muita gente é muita gente a gente tá entendendo então tá bom né tá bom né atirando no cara tipo e o tiro não pegava no cara É, mata com tiro no máximo quando o jogo quer, né?